O segundo colocado na disputa pela Prefeitura de Piuí, José Garcia da Silva, o Zé Grini, ele teve 20,34%, o que representa 3.513 votos. O candidato a vice, Helder, esteve aqui na Onda Oeste ontem à noite, após o resultado, e falou com os eleitores e agradeceu a população. Edgar, para mim, é uma experiência. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por ter dado essa disposição para mim e também para o Zé Grini, um companheiro meu de 85 anos, e dizer a toda a população que eu quero mesmo agradecer aqueles 3.502 votos que nos foram confiados. E o que acontece? Eu acho que uma eleição de 45 dias, Edgar, é uma eleição muito pouca, é uma eleição difícil de você poder cumprimentar toda a população, de bater na sua casa e pedir seu voto. É onde a gente comenta. A política de hoje, você tem que gastar sapato. É só de sapato. Então, o que acontece? O Paulo foi feliz, ele fez uma boa administração, a gente tem que tirar o chapéu. E o que acontece? E ele ficou quatro anos trabalhando. Nós vivemos num país democrático, onde, você sabe, tem que ter concorrência. E o Zé Grini, no nosso correr da campanha, eu seria o candidato, fiz algumas pesquisas para sair como candidato a prefeito, e o Zé Grini também com vontade. Aí, aliamos e fizemos a chapa Zé Grini e Helder. Aí, hoje, eu quero mesmo, na realidade, agradecer. Agradecer a todo mundo, o pessoal que trabalhou conosco, agradecer a minha família, a Martilene, o Helder e o Júlio, o Antônio Neto, e todos aqueles que nos apoiaram, todos aqueles nossos colaboradores. Porque não é fácil. 45 dias é muito pouco. Mas, a gente tem que reconhecer que ainda não para por aqui. Nós temos quatro anos de governo e também podemos, talvez, ter uma pretensão futura. Então, tudo tem que se escrever, desenhar, para poder aparecer. Então, estamos aí, Edgar, podendo mesmo agradecer a toda a população que nos confiou o seu voto.